Rodrigo Oliveira pergunta Essa guerra irá acelerar a eletrificação dos veículos? Sim, acredito que sim Se isso escalar a ponto do mundo ter um aumento do barril de petróleo excessivo Porque ele já passou dos 100 dólares, né? Isso já é um absurdo Mas se isso começar a implicar no aumento nos países desenvolvidos Aí sim vocês verão uma aceleração na mobilidade elétrica Pode ter certeza Vocês vão ver uma aceleração como nunca antes visto nos veículos elétricos Exatamente para poder ficar menos dependente da combustão e do petróleo Do petróleo seremos dependentes porque existem muitos derivados de petróleo Mas hoje nós somos muito dependentes do petróleo por causa do combustível Dos motores a combustão Então sim, acredito que, Rodrigo Oliveira Se essa situação escalar para algo que dure muitos anos Se essa guerra perdurar E a situação não está muito boa Isso pode escalar aí para uma questão até global Eu não estou nem falando de uma guerra mundial Mas pode sim ter alguma coisa maior Eu não quero pensar numa guerra mundial Mas isso pode levar aí A Rússia já está sofrendo sanções Isso pode escalar aí para alguns outros países Isso pode gerar essa escassez de petróleo E sim pode acelerar aí a eletrificação dos veículos O que eu não... Por um lado é bom Porque a gente vai ver muitas empresas aí se movendo para poder Aumentar os valores em pesquisa e desenvolvimento Muitas empresas já estão fazendo isso Mas a aceleração na pesquisa e desenvolvimento De melhores baterias, células Células que possam carregar mais rápido Que tenham melhor autonomia Aí quando eu falo carro, motores Que deem maior autonomia E que possa diminuir o custo disso também Isso tudo é pesquisa É tudo interesse E isso precisa de dinheiro Então muito provavelmente esses países Eles vão injetar muito mais dinheiro Na pesquisa e desenvolvimento E isso vai acelerar Esse é o ponto positivo O ponto negativo é que tudo feito muito nas pressas Na correria A gente tende aí a ter alguns problemas Enfim Mas vamos acreditar que é positivo Porque, gente, a gente não pode ficar dependente Somente da combustão Nesse ponto A Rússia é o terceiro maior Produtor de petróleo do mundo Hoje, o mundo inteiro Ele está na mão da Rússia Em relação ao petróleo E a gente não pode ficar na mão de um país como esse Com um líder que é um ditador É um cara que está causando todo esse problema Enfim Eu acho que a gente vai enxergar pelo ponto positivo Eu acho que a gente vai enxergar pelo ponto positivo